O uso dos jatinhos da FAB, ou dos jatos da FAB, para ser mais preciso, é comum pelas autoridades. E os registros proformam. É inacreditável que o uso da Força Aérea Brasileira, que tem suas atribuições condicionais, a FAB, fundamentalmente, qual é o seu papel? É a defesa das fronteiras nacionais, aqui na nossa fronteira terceira maior do mundo, como disse já o ministro, ou então ministro da Defesa, Raul Júlio Guimantel. A desenvolver as atividades na Amazônia, especialmente da FAB, que são extremamente importantes, mas parece que parcela considerável da Força Aérea Brasileira está destinada a servir políticos, membros do governo, membros do poder judiciário, eles ficam passeando pelo Brasil, pagam pelo meu, pelo seu, pelo nosso dinheiro. Hoje, no jornal O Estado de São Paulo, na página 4, há uma reportagem sobre os pré-candidatos Meirelles e Maia, que usam jatos da FAB, pra cima e pra baixo, pra compromissos de pouca relação direta com o cargo que exercem. Por exemplo, o ministro Henrique Meirelles foi até Belém do Pará, para dar uma palestra num culto da Assembleia de Deus. E convenhamos, creio que não seja a tarefa fundamental do ministro, do ministro da Fazenda tal. E também se repetiu, pra mesma Assembleia de Deus, uma palestra em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O senhor Rodrigo Maia, então esse, circulou pelo Brasil, usando sempre os jatos da FAB, pago pelo meu, pelo seu, pelo nosso dinheiro, pra afiliação, por exemplo, de um deputado Aldem. Aí ele foi comemorar, nesse caso foi em Fortaleza, Ceará, essa afiliação. E faz reuniões políticas de interesse do seu partido e do seu projeto, usando a estrutura da FAB, que tem um custo, que é pago pelos recursos públicos. Não podemos esquecer que nessa grande farra, agora é a farra da FAB, que já teve também a farra das passagens aéreas, agora é a farra da FAB, o ministro Gilmar Mendes, que está devendo uma explicação ao cidadão e a cidadã brasileiros, sobre o uso de passagem aérea. No caso, ele foi à Fortaleza, no Ceará, num casamento da sua enteada, que ele foi lá com recursos públicos. E o pior, saiu essa informação, foi do jornal Valor, na semana passada, é que o ministro sequer soltou uma nota, sequer deu uma declaração. Ele não está nem aí conosco. Ele despreza todos os brasileiros, assim como o Maia, assim como o Meirelles. O que eles querem é se locupletar da estrutura de Estado. Esse é o Brasil. Até quando vai ser assim, vai depender não deles, porque eles querem continuar fazendo tudo isso. Vai depender de nós.